Se levante, qual o problema que você tinha? Eu tinha uma dor muito grave, muito forte aqui. Quando você estava pregando, eu disse, eu saberei que você é um homem de Deus. Quando você me tocar e a dor for embora. E quando você me tocou, eu caí ali e não sinto mais nada. Eu não estou sentindo nada. Não consegue sentir o quê? Não tem mais dor. Que tipo de dor era? Uma dor de estômago. Por muitos anos. Por mais de 22 anos. Mas depois que eu te toquei, o que aconteceu? Eu não estou sentindo mais nada. A dor foi embora. Ok. Pode prosseguir, acompanha ele. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Falando não só dele, mas de muitos que eu toquei. Eu não só toco em você, mas quando toco, você cai. E algumas vezes, quando eu te toco, eu vejo o que você quer que eu te toque, quer que eu vá até você. Eu sei o que está saindo de você, mesmo que você não saiba. pelo menos umas quatro pessoas, as quais eu toquei aqui, a pobreza deles foi embora. Mas o problema de muitos de vocês aqui é que quando vocês são tocados e não têm consciência do seu problema, antes de eu te tocar, você mantém esse problema para você. Eu nunca vou esquecer quem é a luz que me tirou de onde? Agora que você está saindo das trevas, você também mantém a luz. Das trevas para a luz. Das trevas para a luz. Esses problemas são trevas. Então, eu fiz isso. Agora que eu vejo